O Bom Dia Mirante começa o quadro Direitos do Consumidor hoje indo à Imperatriz e falando da lei que determina que o tempo máximo de espera em filas não pode ser maior do que 30 minutos para receber atendimento em bancos ou mesmo em serviços públicos. É Janaína, mas a realidade é bem diferente. Tem gente que perde parte do dia em filas e a lei não é cumprida. Como em qualquer parte do país, em Imperatriz, as filas incomodam a quem precisa de atendimento. Tudo é fila, eu rabusei de fila, tudo é fila. Se vai pagar uma conta é fila, se vai consultar é fila, se vai marcar um exame é fila, se vai bater um exame e chega no hospital é fila também e tudo é fila. Alguns não aguentam esperar em filas. Odeio fila, odeio. Não gosto? Não gosto. Hoje foi bom que a gente viu só, cheguei aqui foi rapidinho, mas tem gente que chega aqui, as pernas doem, fica no sol quente. Mas tem gente que até gosta de enfrentar uma fila. Gosto, adoro. Por quê? Não, porque eu acho bom estar caminhando. A quem aproveite as filas para fazer amizades. Ah, fico conversando com as outras pessoas. Fazendo novas amizades? É, fazendo novas amizades. De acordo com especialistas em atendimento ao público, as filas acontecem devido a um fenômeno chamado de estrangulamento ou gargalo. Isso ocorre quando um tipo de serviço é superado pela questão do atendimento. Uma lei municipal criada há quatro anos determina que o tempo máximo de espera nas agências bancárias deve ser de 15 a 30 minutos em dias normais e no máximo 40 minutos na véspera de feriados. O importante também é que o nosso povo denuncie, vá ao Ministério Público, faça sua denúncia para que os bancos de Imperatriz e as casas lotéricas respeitem o povo e a nossa cidade. Em caso de reclamações, o PROCON de Imperatriz orienta os consumidores. Os consumidores, eles devem, quando você chegar no estabelecimento, na instituição financeira, retirar sua senha. E essa senha deve constar a data, o horário de atendimento e com essa senha que o consumidor poderá promover uma futura reclamação, caso o tempo legal seja violado. Tempo de espera.